. 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 Meu nome é Ana Maria. E, casalmente, o personagem também é Dona Ana, né? Eu sou o Victor Dutra Barbosa e vou fazer o José do Poeira. Meu nome é Denise Copetti. Eu faço a Marisa, né? É uma jovem, uma jovem. Eu sou o Joel Cambraia Machado e fui convidado aqui pela TV Ovo para fazer o protagonista do curta intitulado Poeira. O meu personagem é o Ernesto, um senhor de 55 anos. Ele é um artesão fazendo lápides em pedras, ele vai talhando nas pedras. A gente é a dona Ana, que é uma senhora que ficou viúva, que tem um neto, que é o José. Ela manda ele ir para a oficina do Ernesto, para aprender o ofício dele, fazer lápides com ele. Ele se apega a esse menino, vendo que ali poderia ser uma extensão da sua vida. Alguém que continuaria fazendo o seu trabalho artesanal. É um desafio, né? Porque a gente trabalha, tem que descobrir o personagem de cada um. Então, é um processo, assim. A gente está no meio do processo ainda, né? Mas a gente já vê a coisa andando, já vê os personagens tomando mais cor. Não está sendo difícil porque o acolhimento é bom, né? O Paulo, a Denise, eles te deixam bem à vontade, eles sabem que a gente não é profissional, né? Então, a gente aprende bastante. Eles dão bastante dica, então a gente consegue seguir. Mas até que eu estou achando bem legal e não foi muito estranho para mim porque eu já fazia isso com a música. A gente sai com banda e tal e decorar a música para tocar no show, decorar a parte. Às vezes, saber as partes dos outros, de onde é que os outros entram. Foi fácil aprender a dinâmica do teatro, do vídeo. Eu sou formado em artes cênicas aqui pela Universidade Federal de Santa Maria e, aos poucos, eu fui sendo convidado a participar de alguns curtas. E aí estou tendo essa vivência, né? Estou extremamente orgulhoso de ter sido convidado e participei para auxiliar os colegas que foram selecionados. Houve testes para os outros. E está sendo uma experiência maravilhosa. A gente está sempre aprendendo. Estou bem ansiosa mesmo. Estou louco que chegue lá. Eu estou bastante curioso para saber como é que vai ser porque eu nunca participei de nada profissional mesmo. É muito bacana participar de uma produção. Eu já participei de algumas e estar dentro do set, gravando. É um clima muito bom. E a gente vai dar o melhor que puder lá no set de filmagem, lá em Toropi. E eu acho que estamos todos, o elenco e a equipe técnica, ansiosos para que chegue esse setembro aí e que o tempo nos ajude e que a gente faça o melhor, para darmos um bom resultado para a nossa cidade e para o nosso estado. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri